E aí meus amigos, saudações amantes dos ventas Amigos, esse daqui é um 6050, terminei ele ontem Ele me deu realmente um certo trabalho, ok? Internamente, ok? Internamente Troquei alguns capacitores, ok? Alguns capacitores além dos eletrolíticos Os cerâmicos, chiplete, tudo esfarelado Ah, mas como é isso aconteceu? É porque tinha vestígios de óleo É por isso que eu falo Ah, eu jogo óleo lubrificante, eu jogo WT40 Gente, pelo amor de Deus, não façam isso, ok? Porque os capacitores cerâmicos são revestidos de material cerâmico De muitas das vezes, é barro, argila É a composição da lente da mica, ok? Para poder ressonar, né? Para poder filtrar, consertando, ok? Então a mica vem ali para fazer a capacitância E ele é revestido Não gosto dessas ligações que a gente realmente perde a linha de arraso Sim, mas eu estava falando sobre capacitores cerâmicos Então o óleo, por ele não evaporar Ele fica em contato com a peça É assim... É... Realmente mudando os valores da placa Então, gente Por falta de informação, não taquem nada na placa Porque isso vocês acabam com o circuito impresso Então, o que eu fiz aqui? Eu troquei o primeiro estágio de amplificação toda Casei o par Coloquei lá, substituí o 2SC1940 com 2SC2383 E o 2SC915 com 1013, ok? 2SC1013 De um update nisso Ah, o 2SC163 fiz a mudança para o BF245, ok? As saídas foram colocadas Essas saídas são originais do Onkyo, ok? Que é o MP1308 com o MN1308, ok? Tanto eu fiz no canal esquerdo como direito, ok? Deixa eu virar aqui o aparelho Ta aqui Impressionante, cara Isso daqui ta trabalhando com 0.5V na voltagem de bias Ah, consertei também um erro de projeto aqui, ok? A tensão da corrente aqui O original A corrente polarização Ela é sempre jogada para mais no original O que faz essa voltagem não ser constante Nas bias de polarização E o transistor entrar em curto E isso aquecer demasiado Até entrar em curto Então eu fiz essa correção Eu tirei aqueles resistores Que fica em série com o diodo, ok? São resistores de 150 ohmos E fica em série com o N4148 Fazendo eu colocar, duplicar, em série O N4148 e tirar aquele resistor, entende? Então eu mantenho lá a minha saída do coletor O coletor do transistor Eu mantenho 1.200 mV, tá? Porque você sabe, né? Ele tem que sair lá Do drive, né? E pro excitador com 1.2 Claro, pela junção BJT Ele vai cair pela metade Para entrar no transistor final No tanque final Com 0.6 E graças à junção BJT Do transistor cair para 0 Nunca mais Se botar demais Ele consome mais, ok? E aquece muito mais Então, geralmente você bota nessa bias 450, 500 No máximo 600 Se o teu cliente Ele é comportado Geralmente em CCA Eu deixo com 0.5 Já os high-end Eu deixo com 0.6 Por quê? Os high-end Geralmente é um público Mais comportado Em questão de volume Porque é um equipamento Que aquece muito mais Ok? Mesmo ele ligado Ele tá Tá super aquecido Entende? Aquecido que eu digo Aí trabalha na faixa Dos 38 40 graus No dissipador Porque geralmente Esse público Eles são mais Audiófilos Né? E Enquanto o transistor Mais excitado Melhor a reprodução Mas tem que Tem que tomar Cuidado em alguns pontos Mas são Pessoas extremamente Exigentes Ok? Mas aqui Então eu tô com 0.5 Tá geladinho O meu dissipador Tá geladinho mesmo Ok? Vamos botar um áudio Meu áudio tá aqui Flat Tá A única coisa Que está ligada É o long De Ness Não precisava Estar com isso Ligado Mas vamos lá Vamos apertar play Vamos mudar gás Cara Eu vou te dizer uma coisa Ficou chupeta Agora Volto a dizer Eu preciso fazer um teste Com o oceloscópio Pra ver como tá comportando Essas potências Mesmo pra fazer um ajuste Mas ficou redondinho A batida do grave A batida de agudo As respostas das frequências Não está nada Demasiado Nada abafado Tá tudo funcionando Muito bem E com certeza Na casa do cliente Ele vai ter um som Assim de qualidade Ele tá até querendo Colocar uma ventoinha Olha Nada contra Se vocês querem colocar A ventoinha No equipamento De vocês Só que faça Uma alimentação Externa Não vai Pensando Ah Deixa aí 12 volts Não rola Porque ele Acaba Transpassando Na linha DC Uma interferência E geralmente Tem que fazer Um filtro LBF Pra gente poder Filtrar Um pass filter Vamos dizer LPF Não é LBF LPF Pra fazer Um filtro Pra filtrar Essas 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 Interferências Que vem na linha T12 Então aí Acaba estragando Todo Todo o trabalho Né Então tá aqui Né Tá beleza Agora eu vou Cuidar da alimentação Pedir ao cliente Que até o final De semana Eu tô entregando Esse equipamento Pra ele Enquanto isso Ele fica ligado Como meu áudio Principal E eu vou usar ele Né Como Linha de teste Pra Pra ver Se ele não dá Nenhum problema Durante ligado Né E é muito chato Um aparelho desse Sai do laboratório Vai pro cliente O aparelho tem que voltar Porque queimou Né Eu não tenho a lógica Nisso Entende Então É isso Né Trocar uma outra Música Botar aí Pra vocês Aqui Eu consumo Muito Carlos Mergulhão Eu tô assistindo Carlos Mergulhão Direto André Quintal Tem umas eletrônicas Muito boa No Youtube Sempre já tô Dando uma olhada Assim Prestigiando O amigo O André Quintal Falou sobre Motorraiva Quem não teve Motorraiva Um dia Vamos botar A musiquinha Do canal Só um pedacinho Essa parada Tem muita gente Querendo saber Qual é o nome Dessa música Pô Mas aí É Vou perder A originalidade Eu não sei Se vocês estão Escutando O grave Dessa música Vou aumentar Mais uma vez Aqui Essa parada Meu amigo Tá ficando bom Tá ficando bom Amigos Mais uma vez Muito obrigado Por vocês Terem assistido Um feliz 2018 Pra todos vocês A G Eletrônica Vintas Do som Vintas Ao profissional Agradece A sua Visualização Muito obrigado